Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano, pra mais um vídeo, mano, um vídeo de curiosidades. Porque hoje, dia 22 de março, é o dia mundial da água. Você sabia disso? Eu tenho certeza que você, mais zobeiros, não sabia, né, mano? Até poderia ter lido em algum lugar, mas você não tava ligado. Então a gente vai tá trazendo hoje, mano, um vídeo de curiosidades sobre a água, mano, esse bem tão valioso pro nosso planeta, tá ligado? Mas antes de mais nada, vai deixando o teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, mano. Já deixa o like e ativa o sininho, então vem comigo. Eu falei pra vocês, eu separei algumas curiosidades, que inclusive eu vou pedir pro editor botar as imagens aqui, basicamente, do ladinho. Mas, gente, enfim, são algumas curiosidades que eu aposto que vocês não sabiam. E se vocês sabiam, comenta aí, mas eu duvidei, hein? O primeiro, mano, é claro, vocês sabem que a gente é composto praticamente de água, né? Mas você sabia que a gente tem 65% de água no nosso corpo? O recém-nascido ainda possui uma porcentagem maior, sendo 78% composto de água. Mano, é muita água. Estão ligados que o planeta Terra, mano, é conhecido como planeta água, né? A justificativa do seu nome ser esse, mano, é porque 70,9% do planeta é água, mano. É coberto de água. Parece pouco, tá ligado? Mas é muita água. Apenas 3% da água do mundo é doce. Os outros 70% ou tá congelada ou tá no solo, tá ligado? 12% dessa água doce do mundo tá no Brasil. Por incrível que pareça, mano, o Brasil é um país privilegiado com seus aquíferos que armazenam a água no solo. Por isso que a gente tem essa porcentagem tão grande. O aquífero Guarani, que fica no Brasil, é o maior do mundo. Cerca de 45 mil quilômetros cúbicos de água. Gente do céu! Ainda de acordo com a ONU, existem cerca de 783 milhões de pessoas no mundo que ainda vivem sem água potável. Em 2025, esse número pode chegar até 2 bilhões de pessoas. A curiosidade muito legal, galera. Hoje, dia 22 de março, vocês sabem que é o Dia Mundial da Água. Uma data importante pra conscientizar o pessoal do seu uso, sobre a importância de não desperdiçar e, mano, um monte de coisa. Mas vocês sabem também que a Insider tem orgulho de dizer que é uma empresa comprometida na conscientização e do não desperdício desse bem tão precioso. Mais do que oferecer roupas funcionais e inovadoras, a Eider busca utilizar tecnologia teixo pra reduzir o consumo de recursos naturais e minimizar o impacto industrial causado pela indústria da moda. Um exemplo disso, mano, eu tô aqui no meu corpo, é a Tecti Search. Ela é uma camisa que usa modal, mano, e utiliza 4 vezes menos água que um tecido de algodão. Ela é simplesmente incrível e saber disso, mano, que eu tô ajudando a preservar o planeta junto com a Insider, é sensacional. Pra constar, modal é um tecido proveniente de reflorestamento, mano. Então, você tá maluco? 4 vezes menos o consumo de água pra fazer essa camisa. Com essa tecnologia que eu acabei de citar, cada camiseta economiza cerca de 2 mil litros de água. Meu Deus do céu! Mano, obviamente ajudando pra preservação do planeta, né? Então, além dos produtos serem duráveis, eles já terem contribuído com uma economia de água, você ainda pode estar utilizando mais de uma vez sem preocupação, porque esses produtos são anti-suor. Uma vez que as peças possuem tecnologia anti-odor, você pode estar usando mais de uma vez sem se preocupar com o mau cheiro. Então, galerinha, essa curiosidade, aproveitando sendo um merchan, mas do fundo do meu coração, galera, aproveitem esse vídeo. Eu sei que é um pouco zoeira, um pouco de brincadeira, mas tem um tom sério aqui e uma mensagem que eu quero levar, mano. Tentem refletir sobre o uso da água, esse bem tão precioso pro planeta e como vocês estão utilizando ele. E se a gente vai ainda mais essas mudanças, a Insider preparou um cupomzinho especial pra você nesse dia da água. Utiliza, mano, o cupomzinho RafaNunes15, garanta 15%, link tá na descrição, beleza? Galera, compre na Insider e ajude a promover o consumo consciente e responsável. Dando as curiosidades agora, é de a dois terços da água do mundo são utilizados para a produção de alimentos, em especial a agricultura e pecuária. Nos Estados Unidos, 26% da água usada nas residências é apenas em descarga. Mano, esse negócio, a pessoa puxa a buta e a descarga, para de puxar a descarga. Uma torneira que goteja a cada segundo, pode vazar cerca de 3 mil litros de água por ano. Para fazer uma calçadinha, são utilizados cerca de 10 mil litros de água. Então, mano, você tá maluco, né? Insider. Usar 1kg de manteiga é necessário 18 mil litros de água, enquanto pra 1kg de carne é necessário 15.400 litros de água. Gente do céu, vamos parar de consumir carne e manteiga. Um banho de 15 minutos, com registro meio aberto, consome cerca de 135 litros de água. Uma mangueira aberta, com o mesmo tempo, pode desperdiçar até 280 litros de água. 22 de março de 1992, a ONU declarou que a água faz parte do patrimônio do planeta. Então, tá explicado o porquê dia 22 de março é o dia da água. A ONU falou e disse, mano, é patrimônio do planeta. Inclusive, existe a Declaração Universal dos Direitos da Água. Você sabia que a água sobe a parede? O nome da água subir na parede é chamado de capilaridade. Quando isso ocorre, a parede com a umidade começa a apresentar manchas, ocasionando aquele cheirinho de mofo desagradável. É que dá pra colocar 74 litros de água em um copo. Pode parecer impossível, mas você tá ligado que pra produzir 250 ml de cerveja é necessário 74 litros de água. Sabiam que uma nuvem pode pesar muito. De acordo com a pesquisadora Penny Lemone, Lemone, peso exato de um acúmulo, que é um chamado de uma nuvem super carregada, pode chegar até 500 toneladas. Ou o peso de 125 elefante adulto. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade sobre o nosso planeta azul, né? Chamado de planeta azul porque vocês viram que é composto de 70,8% de água. Você tá maluco, mano? O grafá também é conhecimento. Enfim, tem algumas curiosidades muito importantes, algumas que a gente não gostaria como desperdício. Mas pra vocês terem uma noção que a gente sim tem que ajudar a preservar o nosso planeta, mano. Fechando a torneira, não desperdiçando. Enfim, mano. Tem uma série de fatores que a gente pode tá fazendo pra ajudar a diminuir, mano, esse gasto incontrolável aí. O lado bom é que vocês poupam água também e a conta sai mais barata, né? Não esqueçam, galera, que a Insider preparou um cuponzinho especial nesse dia da água aí pra vocês, né? Pra ajudar vocês a incentivar e também, mano, continuar produzindo camisetas com 4 vezes menos o consumo de água. Como eu falei, né, galera, essa Tech T-Shirt que eu tô utilizando aqui, inclusive, link tá na descrição. É produzida com tecido modal, um tecido feito de reflorestamento, mano, que utiliza 4 vezes menos água. Você tá maluco, mano? Ajuda aí, ó. Cuponzinho RafaNunes15. Deixa teu like. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Valeu, falouzinho. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.